Vamos ao vivo agora com Albert Silva, 7h23, Albert Silva chega com mais informações pra gente, é hora da gente falar das oportunidades de emprego. Albert, antes das oportunidades de emprego, eu queria saber como que está o tempo, né? Segue chovendo forte onde vocês estão também? Oi Ana, tô só com um pouquinho de dificuldade aqui pra ouvir vocês, né? Devido a um movimento, devido a chuva aqui também, mas a gente tem aqui algumas oportunidades, pra você que tá fora do mercado de trabalho, são 78 oportunidades pra você que tá fora do mercado de trabalho aqui em Traslagoas, como auxiliar de torneiro mecânico, costureira em geral, empacotador à mão, tem faxineiro que são 10 vagas, olha, tem pedreiro que são 15 oportunidades, repositor em supermercados, servente de obras e tem também mecânico de veículo. Se interessou em uma dessas oportunidades, entre em contato com a Casa do Trabalhador aqui em Traslagoas, na rua Munir Tomé, número 86, tem o telefone que é o 3929-1938, a casa abre das 7 da manhã até as 5 horas da tarde, não fecha pra horário de almoço. Tem também o aplicativo MS Contrata Mais, que aí dá mais, né? mobilidade pra você ir até a Casa do Trabalhador com hora marcada, além das vagas de emprego, não só aqui de Traslagoas, mas de mais, de outros municípios. Portanto, se você tá fora do mercado de trabalho, procura a Casa do Trabalhador aqui em Traslagoas.